Que imprevistos podem acontecer quando você vai tocar? Pode acontecer muita coisa. Quando você vai tocar, não é um manual que vai assim. Você entra, faz assim e vai dar certo e acabou. Pode acontecer várias coisas. Você pode chegar para as pessoas e falar Ah, vou tocar uma música aqui para vocês. Aí você pega o violão para tocar, você colocou uma roupa bonita, chique, assim. Aí você pôs uma calça que você nunca tocou antes com ela. Você põe o violão e o violão escorrega na calça. Aí você não consegue tocar porque você fica pensando que o violão está escorregando na calça. Fica escorregando, fica escorregando. Aí você fica, vixi, o violão está escorregando. Será que as pessoas estão pensando nisso? No meio da música. Você está pensando nos acordes, na troca. Isso pode acontecer. Por exemplo, você pode treinar com um tipo de iluminação. Aqui está claro, né? Está bem claro. Estou praticando, está tudo claro. Aí você vai tocar. Aí quando você se dá conta, está tudo muito escuro e você não está conseguindo ler a cifra. Ou você não fica se preocupando com a iluminação. Então pode acontecer muita coisa. Pode ter barulhos externos. Não tem como controlar isso. Então o que acontece? Cada vez que você for tocar, é um aprendizado novo. É um aprendizado novo. Então vamos lá.